Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Quando eu a vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Dei um jeitinho de me aproximar E fiquei do seu lado Era uma festa e eu aproveitei Me tirei para dançar Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo o que me matar Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo o que me matar Fiquei apaixonado Por essa mulher Estou desesperado E faço tudo o que ela quiser Dou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo o que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Por essa mulher Estou desesperado E faço tudo o que ela quiser Dou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo o que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Por essa mulher Estou apaixonado Por essa mulher Estou apaixonado Por essa mulher Tudo o que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Por essa�? Estou apaixonado por essa mulher Estou apaixonado por esse residence